Gente, tudo bem com vocês? Eu vou ensinar como é que entra no Bloxburg de graça. Aí vocês pesquisam aqui... Não, peraí. Gente... Eita! Aí vocês vão aqui... Aí vocês... Clica... Aí vocês escrevem o Bloxburg... Gente, eu tenho duas provas como é que entra. Ah, atualizou! Gente, atualizou, que legal! Gente, aí vocês vão aqui no primeiro... Gente... Gente, vocês não... Gente, vocês não vão em nenhum desses. Vão nesse aqui. Aí vocês clicam no grande. Gente, eu tenho duas provas como é que entra. Vocês não clicam aqui, não. Vocês não clicam... Aí vocês clicam... Aí vocês clicam... Aqui... Aqui no setinho... Clica... Tá carregando, gente... Tá carregando, gente... Aí vocês clicam aqui... Aí vocês... Clica... Aí vocês... Clica aqui, ó, gente... Pra vocês seguirem ele... Pelo Bloxburg... Aqui no setinho... Aqui no setinho... Você pode jogar... E também, gente... Vocês vão aqui... Em servidores... Aí vocês clicam no servidores... A gente tem... Muita pessoa jogando... Só que eu não gostei disso... Gente... Aí vocês ficam procurando... 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 Até achar... Então, galera... Se vocês gostaram do vídeo... Tchau... Então, já deixa o like... Tchau... Tchau... Tchau...